Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo tutorial do Fusion 360, nós vamos fazer a simulação estática de um lixo apoiado em dois mancais e depois fazer uma análise de vibrações utilizando também o método dos elementos finitos. Escolhendo aqui um esboço no plano frontal, nós vamos criar aqui um perfil do eixo para a gente poder revolucionar. Então aqui eu vou fazer um perfil onde vai ser um eixo escalonado e depois desse eixo escalonado nós vamos montar um mancal, um par de mancais para poder apoiar na montagem. Aqui nós vamos colocar as dimensões, então feito o perfil, essa primeira dimensão aqui nós vamos colocar como 7,5, quer dizer, o raio dele vai ser de 7,5. Deslocou aqui, vamos pegar uma restrição de midpoint. Agora nós vamos fazer um comprimento total aqui de 100 milímetros. Depois, esta outra linha, ela vai ter 80 milímetros. Essa abertura aqui, desse rebaixo, ela vai ter 20 milímetros, 10 milímetros. Porque o outro lado também vai ficar com a mesma distância. E essa dimensão em relação a essa linha, nós vamos fazer com 10 milímetros, significando que o eixo vai ter 20 de diâmetro. Eu vou fechar aqui o sketch, vamos fazer uma revolução. Aqui vou selecionar este eixo para revolucionar. Temos aí um novo componente, que seria o nosso eixo para a simulação. Agora nós vamos criar aqui os mancais. Então, na criação dos mancais, eu vou pegar aqui um plano, onde eu vou desenhar aqui um mancal, apenas a título de representação, para poder fazer a simulação. Então, eu vou colocar aqui, vai ficar até um pouco meio exagerado, mas a ideia não é fazer o tamanho ou a relação, né? A ideia aqui é trabalhar com outra forma, é trabalhar com a representação e pensar na simulação. Então, aqui, vou colocar uma dimensão para essa base de 40 milímetros. Essa largura aqui, vou manter aí com 8. E a mesma coisa desse lado, vou trabalhar também com 8 milímetros. Essa altura aqui, nós vamos trabalhar com 25. Vamos fazer aqui um fillet. Antes do fillet, eu vou colocar aqui 15. Vou fazer um fillet nessa região aqui, para arredondar. 5 milímetros, só para a gente poder ter ali uma representação de arredondamento. Mesma coisa aqui, ó. 5 milímetros. Finalizar esse sketch, vou fazer uma extrusão. Essa extrusão também vai ser com um novo componente, de 20 milímetros. Então, vou extrudar aqui como 20 milímetros. Vou selecionar essa face, com um novo sketch aqui, e vou fazer o furo. Então, o furo vai ser o mesmo tamanho desse diâmetro. Então, vou aproximar aqui, e vou fazer um furo. Aqui não ficou bom. Vou voltar aqui. Vou fazer um furo, aproximadamente aqui, ó. Depois eu ajusto direitinho. que vai ter o diâmetro do nosso eixo, que vai ser de 15. Posicionamento. Vou pegar este ponto em relação a este ponto, 20 milímetros. E vou pegar este ponto, em relação a este ponto, como 25 milímetros. Finalizar o sketch. E fazer um recorte aqui, retirando o material. Cut. 20 milímetros, para dentro. Então, aqui nós já temos o nosso mancal montado aí. Montado não, modelado, né? Vamos montar, vamos montar agora. Antes disso, nós vamos vir aqui com esse novo componente, botão direito. Vamos criar uma cópia, desse mancal. Vou arrastar essa cópia para o lado de cá. Nós já temos aí os dois componentes, para a gente poder executar a montagem. Vou girar. Primeiro eu vou vir aqui em Joint. Vou selecionar esta face, em relação a este furo. Deixar com revolução mesmo. Não tem problema nenhum. Vou trazer esse mancal aqui para fora. E fazer a mesma coisa, né? Joint. Vou selecionar esta face, em relação a este furo. E está montado aí o nosso eixo no par de mancais. Para agora poder fazer a simulação. Então, eu vou aplicar uma carga no eixo. Fixar esses dois mancais. Aqui, na parte da montagem, você pode fazer a fixação. Aqui é uma fixação, né? É diferente da fixação que você vai ter lá na simulação. Então, o ambiente de simulação trabalha de uma outra maneira. Mas aqui você já pode deixar, em termos de montagem, do eixo no par de mancais. Trabalhando com a fixação aqui. Vamos lá em Simulation. Primeiro, nós vamos fazer uma simulação estática. Estatic Stress. Vou escolher aqui. Ele dá um aviso sobre possíveis interferências. Vamos escolher os contatos aqui de forma manual. Gerar contatos. Que tem aí 0,1 milímetros entre eles. Seleção de materiais. Vamos selecionar aqui, primeiro, o material do eixo. Eu vou colocar aqui um material 1030. Esteu 1030 128 HR. Vou pegar esse outro mancal aqui. Eu vou colocar como sendo um 1008. Pode ser trabalhar aí com 1008, só para a gente poder ver o comportamento. A mesma coisa para esse mancal também trabalhar com um 1008. A ideia é mostrar como funciona a parte da simulação, em termos de análise estática e de vibrações. Vamos para as restrições. Vou colocar a restrição na parte de baixo. Tanto no primeiro quanto no segundo. Então aparece o cadeado ali embaixo. Venho aqui na parte da carga, que é onde nós vamos colocar o esforço. Vou selecionar aqui Loads. Eu vou usar força, só para a gente poder ver como funciona. Selecionei aqui. Pode ver que de frente, você observa melhor onde que ela vai ser aplicada. Ela está sendo aplicada ali no eixo. Vou colocar aqui uma carga de 2000 N. Apontando para dentro do eixo. E ali ela está aplicada e nós já podemos gerar a malha. Pode ver que aqui o pre-check que ele já mostra, autorizando aí gerar a malha. Senão você vai ter que fazer a conferência para poder analisar se faltou alguma outra coisa. Mas nesse caso, ele já abre para você poder gerar a malha. A malha foi gerada. E agora você pode fazer a sua simulação. Vou simular de forma local. Vou criar aqui um nome para esse eixo. Eixo bi-apoiado. Eixo bi-apoiado. Esperar ele fazer a simulação. Então aqui, essa simulação vai ser mais rápida. Bem diferente de você fazer simulação de engrenagens, né? Porque aqui é só uma simulação estática de eixo. Sem problema nenhum. Fator de segurança 1462. Não aponta falha. Vamos ver aqui em termos de tensão. Uma tensão de 17.3 MPa. Deslocamento máximo aí de 0,0051-91mm. Quer dizer, está bem dimensionado nessas condições para esse tipo de carga, né? As reações. A deformação. E a pressão de contato que existe aí. Então a gente pode até fazer ali uma animaçãozinha. Só para a gente poder ver como que ele vai se comportar. Lembrando que aqui está exagerado, né? Eu sempre procuro trabalhar nessa deformação aqui. Porque essa deformação é uma deformação em escala exagerada. Aqui vamos fazer uma animação para poder ver o comportamento dele. Em termos dessa carga. É um deslocamento normal, né? Nós já conhecemos como ele vai funcionar. E o eixo aí resiste para essas condições. Então aqui foi feita a simulação estática. Agora a gente vai finalizar esse estudo e fazer um novo estudo agora. Só que agora um estudo de vibração. Frequências. Modos de vibrar, né? Modos e frequências de vibração. Então vem aqui. O procedimento é de buscar contatos. Então a forma como vai ser feito isso daqui vai ser da mesma maneira. Você vai ter que buscar os contatos, você vai ter que escolher os materiais, tudo novamente. Porque você começou uma nova simulação. Então aqui eu vou escolher lá o 1008 que nós havíamos escolhido. Ou melhor, esse aqui é o eixo. O eixo nós vamos escolher ali o 1030. No primeiro mancal nós vamos escolher o 1008 para poder simular. O 11891 e o outro também aqui, o 1008-91HR. Então feita a escolha aí dos materiais. Agora nós vamos restringir, apoiar da mesma forma como nós apoiamos no estudo estático. Então aqui vai ser um apoio. Aqui o outro apoio. Cadeado apareceu ali embaixo, só confirma. A carga vai ser aquela carga que nós colocamos nessa parte frontal. Não importa se você vai trabalhar de esquerda ou direito, sem problema nenhum. Uma carga de 2000 N que nós usamos. E, ok, aqui ele vai falar sobre os modos de vibrar. Então ele está falando aqui, oito modos de vibrar, definir, se você quer definir uma frequência ou se você quer que ele faça um pré-estudo com relação a isso. Você pode definir uma frequência de vibração para ele ou não. No caso aqui, eu vou deixar aberto para ele poder fazer essa verificação para nós. E aí depois, se por acaso você quiser fazer, você define qual é a frequência que você quer que ele trabalhe. Vem aqui para gerar a malha, que é uma nova condição, um novo tipo de simulação, simulação dinâmica. Ele gerou uma malha. Pode ver que ela é um pouco diferente do que nós fizemos no estudo estático. E agora nós vamos pedir para ele poder fazer a resolução nessa simulação dinâmica. Vai demorar um pouquinho mais, mas não é muita coisa em relação ao que nós fizemos aí para análise estática. E aí nós vamos ver os resultados que ele vai apontar aqui em termos de frequência. Então, como nós escolhemos oito frequências, ele está mostrando para nós quais são os modos de vibração para essa carga aplicada, qual vai ser o comportamento do eixo com relação a essas frequências. Então, por exemplo, neste caso aqui, ela tem um modo de vibrar desta maneira. Então, é uma vibração que acompanha a linha da força. Se você alterar aqui, ela vai ter um outro comportamento. Ela vai apontar aí uma vibração que é perpendicular à força aplicada. Nós temos esse terceiro modo. Ele está tentando arrancar esse mancal do lado de cá e empurrando o mancal de cima. Pode ver que ele vai arrastar os dois mancais. O quarto modo. O quarto modo está torcendo os mancais. Então, observa que ele faz uma pequena torção ali entre os mancais e o eixo. O quinto modo vai fazer ali um deslocamento em relação aos mancais e o eixo também no sentido radial. O sexto modo aqui está tentando também arrancar o mancal. O sétimo modo. E aqui nós temos no sétimo modo esse tipo de comportamento. E o oitavo modo, esse outro tipo de comportamento. Observa que essas frequências aí são frequências muito altas, né? Frequência de, por exemplo, aqui 7.890 Hz. Se você fizer o cálculo passando para RPM, que seria a condição de giro de um eixo. Por exemplo, se eu tivesse aplicado com uma carga aí, né? Nessa carga de 2.000. Isso aí vai dar aproximadamente, opa, 7.891 vezes 2 vezes π vezes 60. Vai dar uma rotação de 2 milhões de RPM. Então, quer dizer, é uma frequência muito alta para poder acontecer algum problema aí com relação ao eixo. Então, aqui fica aí o vídeo sobre a parte de simulação estática, a parte de simulação dinâmica, utilizando o flúvio com métodos e elementos finitos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Faça a inscrição no canal. Deixe o like aí. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.